Todos nós usamos a palavra para nos comunicarmos com outras pessoas diariamente. Cada atividade de nossas vidas é uma espécie de comunicação. O trabalho, o namoro, a amizade, um post, uma curtida ou uma simples ida ao mercado. Mas é através da palavra que o homem se diferencia das outras formas de vida. Ele é o único dos animais que possui a capacidade da comunicação verbal. Mas e quando o indivíduo se mostra incapaz de dizer claramente aquilo que ele deseja? O que isso pode causar a sua vida? Você já deve ter percebido que algumas pessoas são mais fluentes do que outras. Talvez você mesmo faça parte do grupo que não fica muito à vontade quando precisa se expressar publicamente. Será que só alguns nascem com esse dom de falar em público com tanta naturalidade? Será que isso é o conhecimento para poucos e não é qualquer um que consegue? O livro Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do autor Dale Garnett, trata exatamente sobre isso. E ele deixa claro que falar em público não é uma arte fechada para poucos. Muito pelo contrário, qualquer indivíduo que realmente queira pode desenvolver essa habilidade. Se você está disposto a mudar o seu modo de vida, decidido a superar essa limitação e dar o próximo passo a caminho de um futuro mais promissor, essa leitura pode com certeza te ajudar. Seja bem-vindo à Livraria de Papel. Eu sou a Júlia Bedóia, bióloga, empreendedora, entusiasta de assuntos relacionados ao desenvolvimento humano, ativista nata da capacidade de se superar diante dos desafios apresentados pela vida e expertise na prática de falar em público. E te convido a explorar comigo um pouco mais essa obra que com certeza vai mudar seu modo de pensar e de agir. Mas antes de tudo, comunique-se com a gente, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro dessa maratona e de outras novidades que ainda vão aparecer por aqui. A vida social, profissional e a satisfação pessoal são fatores da vida humana que dependem diretamente da capacidade que o indivíduo tem em conseguir comunicar aos outros aquilo que ele é, sente e acredita. Mas não basta apenas a comunicação verbal em si, a qualidade dessa comunicação deve ser considerada. É essa qualidade que vai mostrar aos outros a individualidade e a essência de quem está falando. Quando o indivíduo se mostra incapaz de dizer claramente aquilo que ele deseja, seja porque ficou nervoso ou por timidez, não só sua personalidade acaba sendo abalada, como também sua autoestima pode sofrer algum tipo de dano. Uma característica importante dessa obra é que o autor deixa claro que ao trabalhar a capacidade de falar em público, o indivíduo começa simultaneamente a trabalhar sua autoconfiança. O leitor é levado ao olhar para si e começa a enxergar além de suas limitações. Esse livro trabalha o seu leitor. Outro ponto principal que o autor se preocupa em destacar é mostrar a grande transformação que acontece na vida do indivíduo, quando ele permite que pequenas mudanças em seu comportamento aconteçam. O treinamento de falar em público é a estrada para a autoconfiança. Mas como é o passo a passo rumo a essa transformação? Carnegie afirma que a única preparação básica que precisamos ter é ser do jeito que somos. Ele diz que o leitor sendo exatamente do jeito que é, sem nenhuma preparação prévia, conseguirá de um modo bem natural caminhar passo a passo até a conclusão do que ele deseja se tornar. Então, o que te separa do que você é para o que você deseja se tornar? Qual o primeiro obstáculo que te impede de iniciar uma transformação? Para a maioria das pessoas, falar em público é uma incógnita e, como consequência, sobrecarrega as pessoas com ansiedade e medo. O medo derrota o maior número de pessoas do que qualquer coisa no mundo. A incapacidade de fazer algo que desejamos por medo, insegurança ou dúvidas nos faz viver a mediocridade da vida. Se aspiramos mudanças e não fazemos nada para que elas aconteçam, não conseguimos viver a vida em sua plenitude. Para começar a derrotar esse medo que te limita, você deve ter em mente que você não é a única pessoa do mundo que tem medo de falar em público. O medo é comum, mesmo para aqueles que já possuem uma certa experiência nesse tipo de atividade. Outra coisa que devemos aceitar é que um certo nível de nervosismo é útil para a realização de determinadas tarefas. O medo é o meio natural que nos prepara para enfrentar os desafios incomuns do dia a dia. O medo nada mais é do que o nosso corpo mostrando que estamos prontos para entrar em ação. E esse sentimento mantido dentro dos limites nos torna capazes de pensar mais rápido, falar com mais fluência e se expressar com maior intensidade do que em circunstâncias normais. Então, o que devemos conseguir é usar esse medo a nosso favor, aproveitar essa adrenalina que o nosso corpo naturalmente produz em situações estressantes e aplicar essa energia na execução da ação que devemos realizar, nesse caso, o falar em público. A vitória sobre o medo de falar em público permite o desenvolvimento da confiança em si e a vontade de obter êxito deve ser parte vital no processo de se tornar um orador bem-sucedido. A principal causa do medo de falar em público é porque você não está acostumado a falar em público. A prática traz segurança. Quanto mais praticar, menos medo terá para realizar essa ação. Frequentemente nos encontramos em situações cotidianas que exigem clareza e coerência de pensamentos, vitalidade e vigor de expressão. Devemos aproveitar esses momentos para treinar nossa capacidade de falar. Treinar a melhoria da comunicação, consequentemente, afeta a personalidade de quem está treinando. Sua autoconfiança aumenta à medida que você aprende a falar com outras pessoas e toda a sua personalidade melhora e ganha mais intensidade. Isso significa uma melhora no seu emocional e, consequentemente, uma melhora no seu físico. Uma coisa é fato. Quanto mais desenvolvemos a habilidade de falar em público, mais trabalhamos nossa autoconfiança. E quanto maior a nossa autoconfiança, mais fácil será falar em público. Disso não podemos fugir. A autoconfiança vem da qualidade de acreditar em você, acreditar que você é capaz de realizar o que deseja. Agir confiante é essencial para desenvolver a confiança em você mesmo. Diga a si mesmo que você fará o melhor discurso. Diga a você que o assunto que irá tratar é de seu máximo conhecimento, pois resulta de sua experiência de vida. Diga a si mesmo que você é o mais qualificado para tratar desse assunto. Haja confiante, tenha confiança em você. A autoconfiança e o domínio do medo são fatores fundamentais para que possamos conquistar aquilo que desejamos. Acredite em você, no que você tem a oferecer para quem irá te ouvir. Afaste da sua atenção os estímulos negativos que possam te colocar para baixo, fazendo com que você duvide da sua capacidade. O autor afirma que dominar o medo de falar em público tem um grande valor para tudo mais que podemos fazer. Os indivíduos que encaram esse desafio comprovam que se tornam melhores pessoas devido a isso. Comprovam que sua vitória sobre o medo de falar em público os leva a uma vida mais rica e mais completa. O falar em público o capacitará a enfrentar tudo o que o dia a dia lhe apresenta com um toque seguro que a confiança proporciona. Você terá capacidade para enfrentar os problemas e conflitos da vida com um senso de domínio e segurança. Para garantir uma segurança ao falar em público, é necessário falar sobre um assunto que você tenha domínio. Um dos grandes erros que os oradores podem cometer é falar de assuntos sobre os quais tem pouco ou nenhum conhecimento pessoal ou dedicar pouca atenção. Falar sobre um assunto que você tenha competência adquirida por meio de experiência ou estudo é o mais seguro de todos os portos. Falando de algo que você domina, garante a segurança necessária para que você consiga ser natural. Seja natural. Entregue-se completamente as suas palavras. Empolgue-se com o que vai dizer. Quando estamos empolgados e acreditamos em nossas palavras, porque elas derivam de experiências reais, conhecimentos adquiridos por expertise ou estudo profundo, conseguiremos fazer com que os ouvintes sintam que o que será dito é de extrema importância para eles. Jamais decore um discurso palavra por palavra. Isso consome um tempo precioso e destrói a naturalidade no palco. Durante toda a nossa vida falamos naturalmente de um modo espontâneo. Jamais pensamos em palavras. Pensamos em ideias. Se as ideias forem claras, as palavras virão natural e inconscientemente. Seja sincero. Acredite no que você tem para falar. A sinceridade, o entusiasmo e a honestidade o ajudarão. Quando alguém se encontra sob a influência desses sentimentos, seu verdadeiro eu vem à tona. As barreiras caem. Tal pessoa age e fala espontaneamente e ela parece ter nascido para aquilo. O público de hoje em dia, não importa se trata-se de uma reunião de 15 pessoas ou milhões de pessoas num pavilhão, exige que o orador fale tão diretamente quanto faria em um bate-papo e da mesma maneira como se dirigiria a um deles em uma conversa. Da mesma maneira, porém com mais firmeza e energia. No final das contas, a arte de falar bem significa Coloque o seu coração naquilo que você diz. Acredite em você. Aceite as suas limitações e queira superá-las. Acredite que é capaz e conseguirá. Aceite e queira mudar para melhor. O livro Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios do autor Dale Garninger está disponível para compra em nossa loja. O link está na descrição. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar o nosso canal. Se inscreva e fique atento às novidades. E até a próxima! Tchau! Tchau!